Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina, né? A rotina do meu dia com o Davizinho, tá bom? Ele tá ali brincando e assistindo. Agora são 11h30 da manhã. Meu pai tá quase chegando, ele já deve estar chegando pra almoçar. Ele chega de 11h30, 11h40 e vai embora, né? Volta pro trabalho de meio-dia, tá bom? Então eu vou gravar aí meu dia, o restinho da manhã pra vocês e vou gravar de tarde e de noite também, tá bom? Vou fazer uma rotina bem completinha e real também. Davizinho tá ali brincando, né? Bagunçou tudo aqui na sala, como sempre. Eu vou dar um banho nele, quer dizer, primeiro eu vou colocar a comida pra esquentar e depois eu vou dar um banho nele, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeo de rotina, já deixa o like, tá bom? Pra me ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. E o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e vai sempre mandar mais vídeos pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal também que ajuda muito. E é isso aí, gente. Vamos lá. Gente, tudo bem? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia Chagas. Eu moro na região de Brumadinho. Eu tenho um canal de culinária aqui no YouTube. Tem maravilhosas receitas. E eu gostaria de estar pedindo vocês que seguem a Mayara, de estar dando a passadinha lá no meu canal. O nome do meu canal é Cláudia Chagas na Cozinha. Conto com a ajuda de vocês. E quem for lá pelo Amai, por favor, fala que veio por ela, que ela vai estar mandando beijinho pra vocês, tá? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero vocês com muito amor e carinho, tá bom, meus amores? Beijo, gente. Tchau. Pai, já chegou pra almoçar, certo? Eu tô aqui, ó, esquentando o almoço pra poder colocar a comida dele. Ele tá ali com o Davizinho na sala. E agora, meu celular tá descarregado, gente. Tá descarregando, né? Tá em 20%. Então eu vou colocar ele pra carregar. E assim que eu terminar de almoçar, que eu também vou almoçar, aí eu pego ele, vou esperar ele pegar uma carguinha, pra poder voltar a gravar pra vocês, tá bom? Mas não se preocupem que eu vou gravar o meu dia inteiro pra vocês, tá bom? Beijinho, beijinho e até já, já. Gente, voltei aqui. Agora são 13h33 e do nada me deu a vontade de fazer mousse, né? É por isso que eu tô toda suada, porque eu acabei de voltar do mercadinho, fui comprar as coisas. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? A mãe já pegou a tigela aqui. Ela tá pegada a vizinha pra eu poder fazer rapidinho, tá bom? Pera aí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês os ingredientes. Vou incorporar a Masterchef agora. Mara que dê certo. Esses aqui são os ingredientes que eu vou usar pra fazer o nosso mousse, ó. Duas caixas de leite condensado. Aí se você for fazer só um, só com um leite condensado, você tem que usar só um creme de leite e só um... Que suquezinho de uva. Vou fazer de uva, tá bom? Aí eu peguei dois leites condensados, dois cremes de leite, de marca diferente, mas ok. E dois que suquezinho. Aí mãe, eu me dei essa tigela aqui pra eu poder fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu vou bater no liquidificador, tá aqui, tá bom? Colocar na tomada e vou fazer aqui. Vou colocar o celular no tripé pra poder mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? E vocês escutarem barulho de neném chorando, já sabem o que é, né? Ó, vou abrir aqui o liquidificador. Aí abriu o leite condensado e eu vou colocar primeiro os leites condensados, tá bom? Vou colocar a primeira caixa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Já coloquei as duas caixas de leite condensado e de creme de leite Agora eu vou tampar aqui E vou bater, eu acho que por uns 2, 3 minutos, tá bom? Que é pra ficar bem misturado mesmo Que é pra ficar bem misturado mesmo Ficou pronto o nosso mousse Ele ficou bem consistente, ó Ficou lindo Olha essa cor E agora eu vou levar ele na geladeira, tá bom? Não sei por quanto tempo, mas até ele ficar bem geladinho E ficar mais consistente, tá bom? Vou botar ele na geladeira Vou perguntar amanhã se coloca no congelador ou na parte de baixo Olha quem foi que tomou banho Que já tá começando a ficar enjoadinho Gente, pai não deu um banho nele Aí agora eu vou arrumar ele pra poder Colocar ele pra assistir um desenhozinho E dar um chambinho pra ele Né, carinha? Olha Tá muito enjoado Né? E, gente O mousse ainda tá lá na geladeira, tá? Quando ele ficar pronto Eu vou vir aqui mostrar pra vocês Tchau, tchau Tenei arrumado com sucesso Então agora eu peguei um chambinho, ó Aí eu coloquei um desenho Pra ver se ele se acalma, né? Eu acho que ele tá começando a ficar com sono Mas aí eu vou dar o chambinho a ele E depois eu vou tentar colocar ele pra dormir, tá bom? Tenei arrumado com sucesso Tô vindo aqui Dá uma olhadinha no mousse Pra ver se ele já pegou consistência A gente fez ele Era umas três e meia Agora já são sete e dezesseis E eu acho que ele já tá bom Gente, tá muito lindo Mas eu nem vou poder comer ele agora Porque... Experimentar, na verdade Comer É... Nem vou poder experimentar agora Porque... É... Eu ainda não jantei, né? Então eu não vou comer Mas... Sem condições Do quanto tá lindo E ele tá muito consistente, ó Muito, muito mesmo Então deu certo Vocês sabem aquele moço Que eu falei pra vocês Que eu ia tentar colocar ele pra dormir? Olha onde é que ele tá Muito bem descansado, né, José Davi? Já vem atrás de peito, olha Ei, olha aqui Você não tava com sono? Você não tava enjoado pra dormir? Sei não, viu? Esse Davi, ele é de momento Vem cá, Davi Vem cá, vem Vem cá Ó, manda beijo ali Manda beijo Dá tchau, pessoal Dá Tchau Tchau Voltei aqui Já vou pedindo pra vocês ignorarem O meu nariz Que tá super vermelho Mas é porque eu tomei banho Me deu uma crise de espirro do nada E aqui tá um pouquinho frio Eu tava aqui espirrando igual uma doida Mas enfim, gente Agora são 9h21, eu acho É, deve ser isso Por aí Da última vez que eu olhei Era 9h21 E eu tava ali dando mamar pro Davizinho E ele tava querendo dormir, né, gente? Caindo de sono Então agora Ele nem dorme esse horário O Davizinho costuma dormir 11 horas, gente Ele dorme bem tarde E eu vou dar banho nele agora, né? Pra aproveitar que ele tá com sono Vou dar banho, ó Coloquei o tripé ali E como vocês sabem, né? Eu dou banho da Davizinho naquela piazinha Ali, fica as coisinhas dele ali, ó E é isso, gente Eu vou dar um banho nele E depois Vou mostrar pra vocês Vou arrumar ele E vou tentar pôr ele pra dormir E eu só vou parar de gravar amanhã Eu acho que esse vlog não vai ficar Essa rotina Não vai ficar tão grande Mas eu só vou encerrar amanhã Porque eu acho que eu não vou conseguir gravar o final de noite, né? Mas enfim, gente Já falei demais E sobre o mousse A gente ainda não jantou A gente aqui de casa, gente A gente almoça Nossas refeições são todas doidas A gente come tudo no horário errado Mas enfim A gente ainda não jantou Mas eu não sei se eu ainda vou jantar Porque eu não tô com um pingo de fome Mas se eu for jantar Eu mostro pra vocês Experimentando o mousse, tá bom? Vou buscar a Davizinho Que ele tava aqui comigo Já fugiu Já tá aqui Ei, bonito Vamos tomar banho? Prontinho, gente Neném devidamente arrumadinho E cheirosinho E falando em cheirosinho Eu não sei se vocês lembram Que em um desses vlogs Que eu postei recentemente Eu mostrei Foi no vlog que eu comprei O Batman do Davizinho Eu mostrei que eu comprei Esse hidratantezinho aqui da Flora Peraí, vida Deixa eu me mostrar Ó Esse hidratantezinho aqui da Flora Neném Eu já comprei colônia da Flora É... É, só uma colônia Mas esse hidratante, gente Tem um cheiro horrível de barata Eu juro pra vocês Eu passei ele pela primeira vez No Davizinho E Painho pegou ele, né E levou ele ali na frente Que eu ia até jantar Quando chegou lá Painho perguntou O que era que eu tinha passado nele Eu falei que eu tinha passado Esse hidratantezinho aqui E lá no mercado Eu e mãe abriu, né Pra sentir o cheiro E achou ele super cheirosinho Mas juro pra vocês Que quando passa na pele do bebê Fica barata pura Eu tive que depois Dar um outro banho No Davizinho, né Pra poder tirar o cheiro dele Gente Parece que pega uma barata Assim, ó E frega Parecia que eu tinha pegado Uma barata E esfregado No corpinho do Davi É... Eu não indico ele É esse aqui Ah, na embalagem Ele tem um cheiro Até gostosinho Mas o produto Fede muito Tá bom? Então é isso aí Amor, já tô... Já tá tomado banho Arrumado Agora eu vou tentar Colocar ele pra dormir Ai, gente Eu tô ofegante Pra poder experimentar O meu mousse O mousse que a gente Preparou juntinho Aqui Eu e Tutu E eu E é isso Neste exato momento É 10 e 10 da noite E eu já consegui Colocar Davizinho Pra dormir Graças a Deus Mostra aqui pra vocês Coloquei ele na cama Ele dorme com Dois lençóis, gente Porque o meu quarto É muito frio de noite E é muito frio mesmo Aí eu ligo o ventilador Por causa das muriçocas Não sei como é que chama Aí na sua cidade Mas aqui se chama Muriçoca Mosquito Pernilongo Aquele negocinho Que belisca, né? Enfim Eu coloco dois lençóizinhos Aí coloco esse travesseiro aqui Pra me certificar Que ele não vai cair Ali tá os meus lençóis Que eu durmo com dois adredões Pra vocês verem O frio que faz No meu quarto da noite, né? Aí O travesseirinho ali Pra não ficar tão O vento não ir tão forte Pra ele, né? Enfim, gente Ele dormiu assim, ó Rapidinho Quando eu falei pra vocês Eu acho que era 9h45 Alguma coisa assim Coloquei ele No braço, né? Com o bumbum na boca E ele dormiu rapidinho Vou deixar ele aí Deitadinho E agora Eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou O nosso mousse Tá bom? Vamos lá Que eu vou mostrar Como fica a consistência E vou experimentar ele Com vocês Que eu tô bem ansiosa Pra saber Se o meu mousse Deu certo Ou não Pra vocês poderem fazer Aí na casa de vocês Tá bom? Quem tiver fazendo Esse mousse E me marcando Lá no Instagram Eu vou estar Repostando todos Tá bom? Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês E aqui está O nosso bendito mousse E gente Posso falar pra vocês Que eu tô muito orgulhosa Daqui já dá pra ver Que ele tá bem consistente Tá vendo? Olha essas bolinhas Espero que esteja bom, né? Peguei aqui Essas xicrinhas Que eu gosto de tomar sorvete Essas coisas nela Uma colher também E agora eu vou pegar aqui Pra ver Como foi que ficou Nossa Olha isso Colocar aqui Gente Tá muito consistente Mas vamos ver se ficou bom, né? Vou colocar só um pouquinho Gente Porque eu tô muito cheia Muito cheia mesmo Pronto E agora eu vou experimentar Esta delícia Minha sinusite Tá chorando, viu? Porque no frio desse Eu tomando coisa gelada Mas enfim Vou experimentar aqui Hummm Ficou muito bom Nossa, gente Não é porque foi eu que fiz não, tá? E outro, gente Isso aqui é muito fácil de se fazer Tem tutorial no YouTube Contar um segredo pra vocês Eu vi um tutorial no YouTube Antes de fazer Mas sério, gente Ficou muito bom Façam aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que vai dar certo Tá bom? Então, gente Chegamos ao fim De mais um vídeo de rotina Aqui deste canal Eu sei que essa rotina Ficou um pouquinho Complicada de entender Mas eu gravei com muito carinho Pra vocês, tá bom? Então, por favor Deixa o like Pra me ajudar Na divulgação desse vídeo E o YouTube Recomendar ele Pra mais pessoas Tá bom? Também não esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações E por favor, gente Assim que vocês terminarem De assistir esse vídeo Dá uma passadinha Aqui no primeiro link Da descrição Que vai ser o canal Que vai ser o canal Da Cláudia Tá bom? A Cláudia na cozinha Ela tá precisando Muito de ajuda Ela tem um sonho Muito grande Em ser YouTuber Em crescer no YouTube E não custa nada A gente ajudar ela Por favor Dá uma passadinha lá Eu prometo pra vocês Que eu vou estar Dando coraçãozinho Respondendo todos os comentários Vou estar acompanhando Tá bom? O crescimento do canal dela Eu vou ficar muito grata Se vocês puderem fazer isso Por a gente, né? Porque eu quero muito Ajudar a Cláudia Então é isso, gente Se você assistiu esse vídeo Até aqui Comenta Hashtag Hashtag Rotina Que eu vou estar dando Coraçãozinho E respondendo todo mundo Tá bom? Eu quero saber Se você ficou Até essa parte do vídeo Então é isso aí, gente Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Amo muito todos vocês Beijo Tchau